A participação do Brasil na World of Coffee Dubai 2023, realizada neste mês no Oriente Médio, poderá render 56,8 milhões de dólares em negócios. Os empresários comercializaram com o mundo através do projeto setorial Brasil The Coffee Nation, desenvolvido em parceria por a Associação Brasileira de Cafés Especiais, a BSA, e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil. Foram feitos 350 contatos comerciais, sendo 280 com novos parceiros, que permitiram a realização de 17,6 milhões de dólares em negócios na feira e o interesse para mais 39,2 milhões de dólares ao longo do ano. Se confirmada a estimativa, a participação atual vai representar uma alta de 143% sobre os 23,3 milhões de dólares gerados pela participação no ano passado. A delegação brasileira também organizou a rodada de negócios Oriente Médio 2023. A iniciativa gerou 63 contatos comerciais, sendo 48 novos, e pode render 3,1 milhões de dólares em negócios, sendo que 800 mil dólares já foram concretizados na feira. Os mercados do Oriente Médio, como Oman, Emirados Árabes, próprio Dubai, Abu Dhabi, e a Arábia Saudita, vêm se despontando como importantes compradores do café especial brasileiro. O importante é esse movimento da ampliação de novos mercados e da inclusão do café especial em um mercado tradicional, comprador de café brasileiro, porque é uma fonte a mais para o produtor brasileiro e também confere uma importante saída e uma nova oportunidade de negócio para o produtor brasileiro.